Bora balançar, se você esqueceu a pressão e se é pisar, ouviu, vem, chega mais do fim, vem Bora balançar, não se esqueceu a pressão, cara, ouviu Bora moçoura balançar, sim Bora sim, bora chama aí É a pressão Tá aí pra ir um foco E pra ver uma banda tocando Mas sim um tal de sanfoneiro E que já estava me irritando E o povo no salão Dançando e reclamando Quem é esse sanfoneiro que tá aí mesmo tocando PIRIRIRI Bora sim para balançar aqui sem pressão, hein? Saí pra ir no forró, pra ver minha banda tocando Mas sim um tal de sanfoneiro, e que já tava me irritando E o povo no salão, dançando e reclamando Quem é esse sanfoneiro que tá aí mesmo tocando? PIRIRIRI 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 Bora balançar, moçada, chega mais aí Bora com o time, sabe que você achou demais? Bora sim, bora mais um assim, ó Inconfundível Isso é bizarro, meu filho Rapaz, é clare com o meu fiel, hein? Bora balançar, bora balançar, hein? Eu fui dançar o pau, lutaria no Maranhão Eita, fizer o pau E eu no meio do salão A festa tava animada, olha o que aconteceu A mulher do pau A mulher do pau chegou E o dourão comeu Putaca no pau, no pau Putaca no pau, no pau Putaca no pau, eita, taca, taca Putaca no pau, no pau Putaca no pau, no pau Putaca no pau, eita, taca, taca Vou só de cima do pau Mulher deixa o pau levantar O pau caiu, o pau tá mó de tanta taca, taca Putaca no pau, no pau, eita, taca, taca Putaca no pau, no pau Putaca no pau, eita, taca, taca Putaca no pau, no pau Putaca no pau, no pau Putaca no pau, eita, taca, taca Olha se bora balançar Puxa o fone, seu menino Isso é bizarro, meu filho Pra moçada balançar, chega mais aí Bora dar lança, hein? Saí pra ir no pau Putaca no pau, putaca no baranhão Eita, piseiro, bom E eu no meio do salão A festa tava de badalho O que aconteceu? A mulher do pau chegou E o couro comeu Putaca no pau, no pau Putaca no pau, eita, taca, taca Putaca no pau, no pau Putaca no pau, no pau Putaca no pau, eita, taca, taca Eu só de cima do pau A mulher deixa o pau levantar O pau caiu De tanta, taca, taca O pau caiu O pau com a mão De tanta, taca, taca Putaca no pau, no pau Putaca no pau, eita, taca, taca Vou tacar no palo, no palo, vou tacar no palo, no palo, vou tacar no paulinho, eita, taca, taca Hoje eu tô liberado, vou cair na zoeira, beber dança forró, parrear a noite inteira, dinheiro não é problema, o que eu tenho é pra gastar E espalhe pro mundo, e se vire pra juntar, hoje eu tô liberado, vou cair na zoeira, beber dança forró, parrear a noite inteira, dinheiro não é problema, o que eu tenho é pra gastar E espalhe pro mundo, e se vire pra juntar, ei, DJ, deixa o som tocar, hoje eu quero beber até o dia clarear, ei, DJ, deixa o som tocar, hoje eu vou dançar forró até a cerveja acabar Hoje eu tô liberado, vou cair na zoeira, beber dança forró, parrear a noite inteira, dinheiro não é problema, o que eu tenho é pra gastar, e espalhe pro mundo, e se vire pra juntar Hoje eu tô liberado, vou cair na zoeira, beber dança forró, parrear a noite inteira, dinheiro não é problema, o que eu tenho é pra gastar, e espalhe pro mundo, e se vire pra juntar, ei, DJ, deixa o som tocar, hoje eu quero beber até o dia clarear, ei, DJ, deixa o som tocar, hoje eu vou dançar forró até a cerveja acabar Coreça, hoje eu quero beber até a cerveja tai, ei, DJ, DJ, xilHA, xilHA! Coração de environment! Eu sou um cabra-bozeiro e gostoso de moleque Mulher boada e forró, se dançando todo com a gente Quando chegou no forró, eu não dou mole pra ninguém Coisa boada não é É forro da mulher e cachaça, fora dançando Bora subindo, devagarinho, bora descendo Gostosinho, é bola vai, é bola vem Bora dançando, deixa me agando Bora subindo, devagarinho, bora dançando Gostosinho, é bola vai, é bola vem Bora dançando, deixa me agando Bora descendo, gostosinho, bora subindo Devagarinho, é bola vai, é bola vem Bora dançando, deixa me agando Bora descendo, devagarinho, bora gostosinho Bora dançando, deixa me agando Bora subindo, devagarinho, bora descendo Eu sou um cabra forrozeiro e eu sou de mulher quente Mulher boa de forró, que dança logo com a gente Quando eu chego no forró, eu não tô mal e pra ninguém Coisa boa do Nordeste É forro da mulher e cachaça, bora dançando Bicho pegando, bora cocina, de marina, bora nascendo Bola descendo, bora dançando Bola descendo, bora descendo Bora cocina, devagarinho Bora descendo, devagarinho É bola vai Inconfundível Inconfundível Ali por perto, menina, você tá melada Ali por perto, menina, você tá... Tá melodia, tá melodia, tá melodia Mas ela gosta de dar uma lambidinha quando eu vou lembrar Tá melodia, tá melodia, tá melodia, tá melodia Tá melodia, tá melodia, tá melodia Tá melodia, tá melodia, tá melodia, tá melodia, tá melodia Vem melodia, tá melodia, tá melodia, tá melodia Vem melodia, tá melodia, tá melodia, tá melodia, tá melodia Para balançar aqui sem a pressão Essa é a maçota no dia pior E a maneira que o povo gosta de viver A galera que tá aí fora chega mais Pressão! Olha por cheio aí A boa vontade A sua cara nem age quando inventa Essa história de nós dois Falar a verdade Pente já ter pé na puta Se não tarde, o mundo vai saber depois Quem vai vendo é você Desesperado, carente, mendigando Explorando o minuto de prazer Quem vai vendo é você De madrugada, fiel Tô na balada, na zoada E não quero nem saber Eu vou deixar você Eu vou fazer um print Mostrar pros seus amigos Pra você que chora Quando lembra de nós dois Eu vou mostrar a foto Que você mandou chorando Você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um print Mostrar pros seus amigos Pra você que chora Quando lembra de nós dois Eu vou mostrar a foto Que você mandou chorando Você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Tá bom, você fez? Rapou, combate A sua cara nem arde quando inventa Essa história de nós dois Falar a verdade Mentira tem pé na curva, cedo ou tarde O mundo vai saber depois Tem que beber, né? Você desesperado Carente, mendigando, implorando Comentos de prazer E me chorando é você De madrugada E eu tô na balada, na isolada E não quero nem saber Eu vou deixar você Eu vou fazer um brinde Mostrar pros seus amigos Pra você que chora Quando lembra de nós dois Eu vou mostrar a foto que você Quando eu tô chorando Você tá pagando Tudo que me fez sofrer Eu vou fazer um brinde Mostrar pros seus amigos Pra você que chora Quando lembra de nós dois Eu vou mostrar a foto que você Mas tô chorando Você só tá pagando Tudo que me fez sofrer Bora balançar Aqui sem pressão E E sai da Bora balançar No swing É Virar pra tuções Oi Bora balançar No swing Mas só Cadê o meu Você não chega mais Bora balançar Forró Que sempre Zalem Diretamente do Buriti Do membro de clube Bora meu patrão Do José Lado da Xona Obrigado pelo convite Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Você mexer Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Bota pra boer Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Você mexer Amor Dando bonitinho Entrando na dança Bota pra boer No pecado do sul Vem quente balança Bota pra boer Amor Dando bonitinho Entrando na dança Bota pra boer No pecado do sul Vem quente balança Bota pra boer Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Você mexer Quero ver Quero ver Quero ver Você mexe, quero ver, quero ver, quero ver Você mexe, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Você mexe, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Você mexe, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Volta pra mulher, quero ver, quero ver, quero ver Você mexer, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver Volta pra mulher Maravilha de sonho Poxa, menino E no BFJ Construções Galera, bora lá com a gente, brigadão Isso é pisar da mais aglênita que a bandeira do povo gosta de viver Bora, sacudim, bora balançar aí Inconfundível Bora, sacudim, bora balançar Quando chegar no forró, já começa a dançar Puxa, nega, que tá bom e não tem hora pra parar Dançando no miudinho, vai pra frente, vai pra trás A danadinha do forró, vai se machucar como se faz A danadinha, a danadinha, a danadinha A danadinha, a danadinha, a danadinha Olha que mexe com os outros, você sabe o que é danadinha A danadinha, a danadinha, a danadinha A bala é gostosa, você dá bom dia Quando chegar no forró, já começa a dançar Puxa, nega, que tá bom e não tem hora pra parar Dançando no miudinho, vai pra frente, vai pra trás A danadinha do forró, vai se machucar como se faz A danadinha, a danadinha, a danadinha A danadinha, a danadinha, a danadinha A bala é gostosa, você dá bom dia A danadinha, a danadinha, a danadinha A bala é gostosa, você dá bom dia A danadinha, a danadinha, a danadinha A bala é gostosa, você dá bom dia Bora balançar, que só quiserem O papai, que se abraçam Então o chato chega no forró, já começa a dançar Puxa, nega, que tá bom e não tem hora pra parar Dançando no miudinho, vai pra frente, vai pra trás A danadinha do forró, vai te mostrar como se faz Danadinha, 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 danadinha A bola é gostosa, tá cheio da budinha Quando chegar no forró, ela acha que dançar O chaninha que tá bom e não tinha nada preparar Dançando no miúdio, vai pra frente, vai pra trás A danadinha no forró, ela acha que danadinha, danadinha, danadinha A bola é gostosa, tá cheio da budinha Danadinha, 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 danadinha A bola é gostosa, tá cheio da budinha Danadinha, 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 danadinha Ei, meu filho, isso é pressão, hein? Bora, tô jantando na jantar, aquilo é pra frigador Pelo convite, hein? Isso é pisar, não dá direto no mesmo destino do meio Bora balançar, bora balançar, hein? Essa é a panha que o povo gosta O forró já começou Todo mundo balançou Eita que forró, truada, a galera dançou, dançou O forró já começou Todo mundo balançou Eita que forró, truada, a galera dançou, dançou A pisada tá tocando Ninguém vai ficar parado Todo mundo tá dançando O forró quente agoniado A pisada tá tocando Ninguém vai ficar parado Todo mundo tá dançando O forró quente agoniado Dança, 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 dança Todo mundo balançou Trance, dança, 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 a pisada chegou, chegou Trance, dança, 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 todo mundo balançou Trance, dança, 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 a pisada chegou, chegou Trance, dança, 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 todo mundo balançou Trance, dança, 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 a pisada chegou, chegou Trance, dança, 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 todo mundo balançou Trance, dança, 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 a pisada chegou, chegou Leone, achei E 7-0 a viver Bora balançar, bora balançar, cody O forró já começou, todo mundo balançou Eita que forró, crua da galera, dançou, dançou O forró já começou, todo mundo balançou Eita que forró, crua da galera, dançou, dançou A pisada tá tocando, ninguém vai ficar parado Todo mundo tá dançando, forró quente agoniado A pisada tá tocando, ninguém vai ficar parado Todo mundo tá dançando, forró quente agoniado Dança, 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 todo mundo balançou Dança, 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 a pisada chegou, chegou Dança, 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 todo mundo balançou Dança, 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 a pisada chegou, chegou Dança, 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 todo mundo balançou Dança, 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 a pisada chegou, chegou Dança, 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 todo mundo balançou Dança, 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 a pisada chegou, chegou Renome de FJ Construções Tamo junto e misturado Bora balançar que se é swing Isso é nosso e bem Bora demais Ô, criança Bora balançar meu vinho Isso é pisada Bora só, José da Dona Jona Aqui no abraço Alô, Natália, rapazinha E o forró Tá pagando e a bagaceira Tá rolando Os manos tomando ru E as meninas rebolando E o forró Tá pagando e a bagaceira Tá rolando Os manos tomando ru E as meninas rebolando Rebolando, rebolando O meu forró Tá esquentando 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 Agora desce E vem quicando Agora desce Vem no chão E vem quicando Agora mexe E vem quicando Agora desce Vem no chão E rica, rica, rica Vai quicando 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 Coração abalançando o swing Pra moçada balançar e ser pisar, né? A banda que o povo gosta, vira também do Buritinho do meio E o parceiro da Lancer gravando tudo ao vivo E meu forró, tá tocando e a bagaceira tá rolando Os bando tomando e a genita rebolando O forró, tá tocando e a bagaceira tá rolando Os bando tomando e a genita rebolando Rebolando A moça vem que tá aí fora se achegue Se achegue tá só conversando todo dia E rebolando, rebolando E o meu forró tá esquentando Rebolando, rebolando o meu forró Agora desce e vem quicando Agora desce, vem gostoso e vem Agora desce e vem quicando Agora desce e gostou Bora balançando, balançando, balançando Tocando o meu Piauí Bora meu patrão, a genou Marcando a presença da moçada De pau-taque do Piauí Juntinho com a gente aquele abraço Bora seu nonato, se virindo Marcando a presença da moçada E o verão já tá chegando Na praia desse geral As meninas tão dançando Tentando de fio dental E morena assanhada Mas que gatinha andada Imagina ela fazendo Quadra de sensacional Imagina ela fazendo Quadra de sensacional Imagina ela fazendo Quadra de sensacional Que menina assanhada Que mulher Deixa eu viver Imagina ela fazendo E o verão já tá chegando Pra praia desse geral As meninas tão dançando Dançando de fio dental Que mulher maravilhosa Que mulher Imagina ela fazendo Quadra de sensacional Imagina ela fazendo Quadra de sensacional Que mulher maravilhosa Mas que mulher deliciosa Imagina ela fazendo Quadra de 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 Agora é uma nação Vê que isso é pressão Isso é pisado a viver Mas é que depois de campear, pode campear aqui, se eu vir Oh, swing Bora balançar aí E o parceiro da Lança está gravando tudo, se eu vir DFJ Acredições Levanta aquele abraço com o GG Que servia Eu fui dançar no forró, forró tava de mato A poeira subiu, todo mundo dançando colado Lá bombeou no samão, só vi o povo dançar A galera tá gostando, só vi o povo gritar Vai, vai, toca pinzeiro, vai, vai, toca pinzeiro Vai, vai, toca pinzeiro, que a galera quer dançar Vai, vai, toca pinzeiro, vai, vai, toca pinzeiro Vai, vai, toca pinzeiro, que a galera quer dançar Eu fui dançar no forró, forró tava de mato A poeira subiu, todo mundo dançando colado O forró tava bom, tava podendo se dançar Lá no meio do samão, só vi o povo gritar Vai, vai, toca pinzeiro, vai, vai, toca pinzeiro Vai, vai, toca pinzeiro, que a galera quer dançar Vai, vai, toca pinzeiro, vai, vai, toca pinzeiro Vai, vai, toca pinzeiro, que a galera quer dançar Eu fui dançar no forró, forró tava de mato A poeira subiu, a poeira subiu, todo mundo dançando colado Vai, vai, toca pinzeiro, vai, vai, toca pinzeiro Vai, vai, toca pinzeiro Abraço, despeço, salvo, pão José Aludou a Jona, aquele abraço Galera do Buritinho do Meio, marcando presença Aquele abraço, hein, curtindo com a gente Você brincou com meus sentimentos Não quis saber mesmo o que eu sentia Mas isso tudo agora já passou Eu já tô em outra, agora você dançou Você brincou com meu sentimento Não quis saber mesmo o que eu sentia Mas isso tudo agora já passou Eu já tô em outra, agora você dançou Você dançou, dançou Agora eu tenho um outro amor Você dançou, dançou Agora eu tenho um outro amor Você brincou com meu sentimento Não quis saber mesmo o que eu sentia Mas isso tudo agora já passou Eu já tô em outra, agora você dançou Você brincou com meu sentimento Você brincou com meu sentimento Não quis saber mesmo o que eu sentia Mas isso tudo agora, mas isso tudo agora Mas isso tudo agora já passou Agora eu tenho um outro amor Eu já tô em outra, agora eu tenho um outro amor Eu já tô em outra, agora eu tenho um outro amor Eu já tô em outra, agora eu tenho um outro amor Eu já tô em outra, agora eu tenho um outro amor Eu já tô em outra, eu tenho um outro amor E agora eu tenho um outro amor Eu já tô em outra, agora eu tenho um outro amor Dança, dança, arrochadinho. Gosteira com a gente